Senhoras e senhores, não vacila, não dá mole, você tá achando que é um campeonato paulista aqui? Nem é. É um vídeo novo, um quadro novo no canal que é Jucanália versus MCs. Qual será o MC que pode superelar Jucanália, correto, Catuaba? Correto. Superelar de superelando, de superelança. De superele? De... É dos Vingadores? É do Catuaba mesmo. Ah não, então continua aí. E o primeiro convidado é meu irmão, meu parceiro, WM, que vai ser enfrentado por Jucanália e Catuaba, ok Catuaba? Correto. Então já mete marcha pro gol. Toma, que agora eu não perco nunca. Se liga, meu irmão, meu parceiro Santista, aliás... Vai ser duelo paulista, né? Duelo paulista, não sei o que fazer. Isso aqui não, dá um close que é onde nascem os raios. Ah, é o santão, né? Nascer, viver e no Santos morrer. E no Santos morrer. É um orgulho que nem tudo pode ter. É, o meu pai é Santista, eu admiro muito o Santos. Aliás, queria te agradecer especialmente. Aliás, o maior clássico do Brasil. Eu acabei o maior clássico do Brasil porque Xulapa jogou nos dois clubes. Boa. Foi atilheiro e matou a saudade dos dois clubes. Só faltou o Diego que deu uma encara com nós, comemorando em cima do símbolo, vim pro São Paulo, mas acabou não dando certo. Aqui tem uns raios. Você também é ótimo com trocadilho. Entendi. Então, galera, aqui o primeiro desafio desse quadro de O Canadá vs. MCs, o duelo onde vocês vão se enfrentar, tá? Então vai ter um ranking. Entendi, indiretamente. Você já está liderando o ranking, tá? Porque você é o primeiro, não tem outro que competir com você aí. Então o desafio... Me superem. O desafio é nós dois sentados na cadeira, o goleiro vai chutar e o Alê vai falar a música. Correto, Alê? Eu vou falar a música? Você vai falar a palavra. A palavra. Ele nem sabia, tá vendo? Então vamos pro desafio? Vamos. Então eu vou sentar no meu cantinho aqui. O que eu gosto e me emociona é o carinho da torcida. Valendo! Descama. 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 Eu fiquei pensando na música também. Malucos vir pra dançar. Maneuva, irmão. Maneuva. Porra! Estou tudo certo. 1 a 0 de canário, hein. 1 agora. Catuaba, qual é a música? Sacanagem. 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 Ah, caralho! Ah, mano, não acredito! Puta, eu meti a minha música, mano! Agora que eu acertei a minha música, eu não chutei! Eu meti na sacanagem! Fui na sacanagem! Fui na sacanagem! Eu meti na sacanagem! São dois mil e... Peixe! Peixe! É música, não é música? É música! Caiu na rede é peixe! Mano, quando meteu o Santos! Errou! Essa música é do Corinthians! Esse hino é do Corinthians! Esse hino todos os times cantam! Então, como é um canto que as torcidas usam e tem o peixe, ele foi mancando, né, mano? Se eu faço a falta... Mano, joga o ombro, desloca ele! Eu vou fazer de... Mano, eu tô na raça! Mano, eu tô pra ganhar! Tá bom! O joelho tá vinte por cento, mas a vontade tá mil! Manda! Fala pra lá, mano! Chuva! Chuva! Como é esse som de alegria? Ele roubou tua música! Ele não sabe nem cantar! Eu cantei! Eu cantei, eu cantei! Ele falou chuva! Ah! Ele é outro ritmo! Aí eu peço que ele... Sai na gente! Não dá uma rodinha! Eu falei nessa música! Chuva! É que eu fui... Canta, canta ela pra nós! Chuva! Eu peço que caia devagar! O maior gestão de alegria! Para nunca mais! Para nunca mais! Chuva! Eu fui chutar e saí cantando! Ele chutou e cantou minha música! Acontece que na hora que eu saí... Eu falei chuva! É porque a música... Se você perceber, a música tem uma pausa! Chuva! Bum! Peço que caia! Não tem? Tem! E eu fio essa pausa! Você espirou essa bomba pra voltar! Chuva! 2x1! A última! Here! Sorri pra mim! Ele que saiu, hein? Ele que saiu, hein? Enganado! E se você... Estou chorando aqui! Ah, o quê? Ele que saiu antes da batida! Sai nada! Eu saí rápido! É diferente! Sorri pra mim! Ele foi cantar e tava lá no pênalti já! Eu fui rápido! Era empate! 2x2! Se ele cantar a música e errar o gol, ele vai aceitar um ponto! Se ele cantar a música e conseguir fazer o gol, aí são dois pontos! Ok? E nessa rodada vocês que falam a música? Nessa rodada cada um fala a música pro outro! E você tem que saber a música que você falou pra lá! E eu tenho que saber a música! Eu não posso só falar a palavra e não saber a música! Porque se ele errar eu posso cantar a música pra você saber que tem a música! E se você não souber a música, você perde uma! Nossa, você também é cheio de querer me acabar com a minha vida! Tem que falar uma palavra que é vista, irmão! Tá bom! Se você ficar falando essas palavras doidas aí, o que começa? Ó! O Juca começa a falar pra você! Dois, um... Saudade! Bateu saudade! Bateu saudade! Nossa! Depende do tempo! Ah, gente! Eu derrubei a GoPro! E a Coru! Que tava dormindo ali! Ah, meu marido! Você sabe que vai ter três replays! Nunca foi tão longo na vida! Ele nunca vai dar tão slow, tão replay igual esse! 4x2! O cara já abriu fazendo um golaço! Cê é doido, maluco! Não, depois dessa aí... Depois dessa aí ele não me supera mais! Agora é... Pá! Vai! Vamo mudar! Vamo virar! Vendedor! Vamo! 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 Uh! que sua vida é se sacode! Aumenta a pressão! E a galera canta de pegar! Pá! Uaa! Tô comando uma sorra! Ai, o cara mandou... Vendedor! Eu mandei avião! Quanto tá o jogo? Um monte, né? 6x2 Você vai estrear o quadro novo No teu canal, perdendo de lavada É isso? Ataque A bomba no colate É o rap, sim, vai A bomba no colate A bomba no colate A bomba no colate Qual que é a música? O meio campeão é o lugar dos craques E vai levar o time todo pro ataque É o antigo mais importante Que é emocionante Ao ataque, ao ataque Ele não combate Eu acho que eu tô ganhando Tem mesmo? Ao ataque Existe? Ao ataque É Billy, como é que é? Pega uma colher e põe debaixo da linha Existe, então? Billy, 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 Billy Existe? Eu achei que não Eu achei que tinha enrolado pra nós, viu? Não, comenta aí Então, 6x4 Agora sou eu, né? Que vou falar a palavra pra você, né? Aí, da Brêmia, me na moral Brinco Não vai Canta a música, senão perde ponto O brinco da Brice... Eu não sei Ele meteu na minha orelha e falou Ele tá de brinco Vou falar brinco E esqueceu Eu esqueci a música Tem um forró, mano E fala do brinco, mano Tem Menos um ponto 6x3 Bicicleta No banquinho da bicicleta Que merda é essa? Que merda, mano Errei, velho Não, errei o gol, né? Pelo menos a bicicleta Eu vendi minha bicicleta Vendi minha TV Vê Só não vende meu celular Porque eu queria ligar pra você Não, mas pelo menos aqui Eu fiz um quê? Um ponto, pelo menos Tô com quatro Não, você falou que não valia Ah, foi um ponto É, pô Essa música existe Que música que ele cantou? No banquinho da bicicleta Canta menos um pouco Não, eu sei já... Não, não Canta aí Canta aí Tá, eu posso cantar outra? Não É, vai cantar outra Ah, eu esqueci a música que eu cantei, mano No banquinho da bicicleta No banquinho da bicicleta Puta, é o nome da... Como eu chamo da mina, mano É a música Você cantou a música Ah, vacilei Ganhou nada Sem rolão 6x3 6x3 A melhor que eu cantei Eu falei No banco da bicicleta Não interessa Pode ir? Vou falar a música Verde Verde Ah, mano O que que tem com verde, mano? De verde eu vim Hoje eu vim de verde Pra ser visto por você Seu peixe que vai na rede Então te peça por favor Eles estão vindo, né, galera? Brasil, quem conhece essa música que ele cantou? Não, sim, todo mundo Eu posso estar se passando aqui como um cara da música que não conhece outras obras musicais Mas essa eu nunca ouvi, eu juro Quem? Você manda pra mim, né? Assim Areia Mulher de areia Mulher de areia Mulher de areia É uma novela dos anos 90 Mulher de areia Dei molão demais Seis a três A última pra ele Marcos As ondas do mar Vão apagar o nosso dominaria Mas não apaga o sentimento não Enquanto houver no céu a lua cheia Eu tô sambando e é regra As ondas do mar Vão apagar o nosso dominaria Mas não apaga o sentimento não Enquanto houver Mano, deitei Oito a três Agora faltam cinco pênaltis Você pode empatar Eu posso empatar Claramente eu vou empatar Qual é a MC que alguém desafia nesse desafio aí? Cara, você pode sugerir o próximo MC aí que vai vir Bin Laden, meu parceiro Vem aqui, representa o Peixão Só não faz mais ponto que eu Mas vem ganhar desse marreco aqui De música, nós entende De futebol, ele pensa que entende Mas é isso aí Só não passando de mim Mas ganha dele Porque aqui eu tô levando a rivalidade Aqui não é nem meu parceiro Juca É o peso das camisas, irmão É o peso das camisas Aqui, tá uma rivalidade Será um raio Serão cinco pênaltis pra cada Alternados Eu vou começar Eu vou fazer meus cinco A bomba tá na tua mão Se tu fizer um, tu ganha o desafio Mas eu vou fazer minha mão Cinco pênaltis, eu preciso fazer um Ele precisa fazer cinco pra empatar A bomba tá na minha mão Mas o WM tá colocando o ranking Alto padrão Não, minha meta aqui é conseguir 13 pontos, irmão Caraca Então vamos lá, né? Vou começar Tá com você, irmão Quatro Se trocar de canto ele te conhece Ele viu você batendo pênalti no Supercopio Nem pênalti teve Pode ir? Pode ir Abriu demais Tá machucado Ah, tatuaba Tá machucado Ah, tatuaba Agora ele vai ter que fazer uns pênaltis Os golpes você já ganhou Eu fui um avião Vixi, eu não consegui ir pra um avião É um avião passando, pai Seguinte, nós vamos continuar os quatro pênaltis que tá faltando Porque ele também precisa fazer uma marca histórica Certo? Certo? Você precisa ir pela marca histórica Mas eu vou pela honra aqui Eu vou tentar chegar pelo menos um Já tô com quatro Cinco, seis, sete, oito Eu vou ficar com oito e você vai errar alguns Posso ir, Catuaba? Errou Catu Eu quero é isso Eu quero goleada Tá quanto? A thumbnail é assim W e me amassa Amassa, jucanália Amassa, jucanália Gosta, né? Amassa Adore Você gosta, né, Ale? Amassa Femesa Femesa Nove a quatro O que você vai pegar isso aí agora, Catu? Nove a quatro Catu Aba Ah, é o Catu Aba Que defesa, hein? No alto ele pega bem Porra Nove a quatro É Então agora Nove a cinco Nove a cinco Eu falei, não vou dar mais mole Não vou dar mais mole Não vou dar mais mole Não vou, vou tirar mais Não vou Não vou mais perder nenhum pênalti Não vou perder mais nenhum pênalti Não adianta que eu não vou perder mais nenhum pênalti Oh Ca Tu Aba Tu Aba Irritteu o goleiro Irrittei a Catuaba selvagem Agora ele tá mais selvagem Que louco Dezzão, hein, Juca? Dezzão Dez a cinco É deslocar É ir pro lado Bola pro outro É deslocar Sem forçar muito nos cantos Agora você quer ângulo? Vou dar ângulo na próxima Você quer ângulo? Você viu o ângulo quando sai aquela, né? Você viu a gopro Que que é? Soltou o joelho do lugar? Quase, irmão O que que foi? O joelho tá vindo, tipo Ah, certo O joelho tá raro O joelho tá vindo Nossa, o joelho de bombeio, meu irmão Mas você viu? Toma ele gole Você tá louco? Já tá onze Eu perdi pra um aleijado Quanto que eu tô? Onze Tá com onze Onze a seis Onze a seis Hoje, literalmente, não é o dia para jogar Do joelho fraco Eu não acredito, não Eu busquei a gopro Toma Pelo menos, né? Diminuiu Camisa do Ney Eu nunca perdi dois pênaltis Num desafio desse Até mesmo porque esse é o primeiro desafio Bom, fim do desafio Na somatória Onze WM tem onze pontos Catuaba fez excelentes defesas Parabéns, Catuaba Parabéns, WM tem onze pontos Eu perdi com seis A primeira lavada Quase o dobro Começou bem Posso dar um palpite sobre o quadro? A galera toda que vai vir gravar aí Parece fácil Mas é um tempo curto da bola chegar até aqui Onde o Ney está sentado E você pensar na música Cantar e ainda pensar em tirar do goleiro Mas o ranking está aí Venha-se quem quer e supere-lhe Quem puder Supere-lhe Supere-lhe As mais mil graus Além de fazer dança e música O bicho sabe fazer uns passinhos Maravilhoso E vamos encerrar com aquele vídeo lá Eu dançando de Power Range no seu som Mano, é muito bom E foi sensacional E quando chegar no bagote Você quebra D-lhe Olha, pensei em falar D-lhe No bagulho não Claro que eu não ia dar mole Eu ia acertar a música Mas eu ia fazer isso aqui Quer dizer Eu ia errar o gol Quando eu explico pra fazer O erro Eu acerto Quando eu explico pra acertar Eu Lucas, você vai pagar a tubaína Vou pagar a tubaína Tenho que levar os caras embora Porque eu vou pagar a tubaína Tchau, tchau.